Música Palavra do dia Compartilha nas tuas redes e faz essa oração comigo Abençoa o meu coração, Deus Que ele seja forte Que ele seja corajoso Que ele seja sábio Mas ao mesmo tempo Que eu tenha sempre um coração puro Como o de uma criança Não me deixa me perder com as preocupações da vida Não me deixa me esquecer Do que tem mais valor Eu quero me surpreender A cada novo olhar Eu quero me encantar Com as coisas mais simples Eu quero fazer amigos Cujo único interesse É de viver Para alcançar os sorrisos Eu quero agradar O teu coração, meu Jesus Abençoa Eu te suplico Abençoa o meu coração, Deus Toma posse Em nome de Jesus Amém Compartilha essa palavra poderosa A gente se encontra ao vivo No nosso amado grupo de oração Exército de Deus De segunda a sexta Meio dia e trinta A paz minha amada E meu amado Amém 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 Obrigado.